Fala seus abençoados! Tranquilo com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. A tilapia recheada. Eu tomo demais. Então, você que gosta de tilapia, não coma, não prepare a tilapia antes de ver esse vídeo. Porque você vai gostar demais dessa receita. Vamos lá, a igreja é a tilapia. Vou mostrar pra vocês, eu já li, tá? É, bacon, pode faltar, cebola, farova, pronta pra você fazer o recheio. Daqui a pouco eu vou mostrar, então. Vai metendo o dedo no like aí, curte, compartilha, vai ser top demais. Eu sou meio atrapalhado pra fazer vídeo de receita, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Curtir aí, compartilhar, ajudar os crepeiros aí nessa jornada aí. Rumo a 200 mil inscritos, se Deus quiser, futuramente, um milhão, se Deus quiser. Então, gente, Deus abençoe cada um de vocês, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Agora, o convite, eu vou mostrar os ingredientes pra vocês aqui, chá, chá. Vamos começar a preparar essa tilapia recheada. Beleza? Vamos junto. Olha aí, pessoal, tô derretendo aqui uma margarina, ó. Vamos vendo aqui, ó. Fazer um molhinho pra apoiar por dentro do peixe, por cima, bem top. Aqui, ó, vai manteiga, margarina ou manteiga, limão e maionese. E tempero a gosto, vou mostrar pra vocês já já aqui. Só derreter aqui pra vocês verem. Olha aí, pessoal, ó, maionese, orégano, limão, tempero a gosto. E margarina ou manteiga. Misturar aqui, ó, mexer. Fazer um molho pra poder apoiar no peixe, tá? Aqui, ó. Mexe até pegar um ponto bom aqui, misturar bem. E agora eu vou mostrar os ingredientes pra vocês já já. Isso aqui é só um molhinho pra poder ficar mais gostoso o peixe. Olha aí, pessoal. Tomate picado, ó, bacon, cebola, um coentinho, né? A farofa tá aqui, ó. Aqui, ó, milho verde, ó. Vou mostrar os peixes pra vocês também aqui agora. Aí, ó, as tilapa aí, ó. Ó, que top. E aqui tá o molho, daqui a pouco fica bom. Daqui a pouco a gente começa a mexer o peixe certinho, cura ele. Vai fazendo tudo certinho pra vocês verem. Daqui a pouco não vai farofa. Salzinho também, ó, sal grosso. O sal normal, não tem problema nenhum. Vai a gosto. O tempero vai a gosto das pessoas. Aí, pessoal, ó. Chegou nesse ponto aqui, tá bom, ó. Aqui é só o molhinho, ó. Aqui eu não disse pra vocês. Limão, margarina, derrete a margarina, como eu mostrei pra vocês. Malnese, orégano, sal, tempero a gosto, tá? Tempero que vocês acharem melhor, vocês colocam. Mexem bem. Daqui a pouco eu vou fazer a farofa pra vocês verem, tá? E temperar os peixes e colocar pra assar. E mostrar o resultado final daqui a pouco. Tá? Beleza? Aí, pessoal, um pouquinho de óleo, ó. Começa a fritar o bacon aqui, ó. Ó que maravilha, ó. Ó. Bem fritadinho. Daqui a pouco fazer a farofa. Vai ser um negócio bem gostoso mesmo. O cheirinho de que tá subindo. Ó cheiro gostoso. Ó cheiro gostoso. Apoio um pouquinho de óleo, ó. Coloca o bacon aqui pra fritar bem fritadinho pra começar a fazer a farofa. Vou fritar ele bem fritado, mexer bem. O negócio aqui é top, gente. Você vai ver se eu daqui a pouco, né? O negócio, como é que vai ficar top. Vou ficar bem fritadinho aqui, ó. Bem pouquinho. Bem pouquinho óleo mesmo, porque o bacon já tem óleo, tá, gente? Tem a gordura dele que vira óleo, beleza? O que é que vai ficar? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E a esposa vai furando o peixe. O Davi só no joguinho aí, ó. Vesteadinho. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Esse lábio, ó. Ó, furado bem furadinho, temperado. Olha as outras aqui, ó. Vou mostrar o vídeo dessa pescaria pra vocês. Gente, gente. Olha que maravilha, ó. Uma fura de um lado, depois fura do outro. Fazer cintura, ó. Top demais. Mais uma tilapinha. Pega as mais grandes, né? Pra poder pegar tudo, né? Ó, essa aqui é bem grande, ó. Essas duas aqui, ó. Vamos trocar por essa daí. Ó, tamanho da tilapa, gente, ó. Top demais. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo preparadinho aqui pra vocês. Tudo no jeito. Ei, isso aqui é pra rechear o peixe, pessoal. Ó, o recheio aqui, ó. Daqui a pouco vamos colocar a farinha. Faroca. A faroca do peixe, né, pai? Faroca pronta. Ó, a faroca tá firme aí, ó. O recheio verde. O recheio verde. Deixa eu jogar aqui um joguinho de boa. Hoje eu só tô aqui, ó. De gravador. Top demais. Muito top. Olha o tamanho das brutas, ó. Olha o tamanho das brutas, rapaz. Esse negócio aqui é firme. Não tá, cara. Aí, gente, ó. As três tilaponas no jeito aqui, ó. Gente, gente. Ô, maravilha, rapaz. Olha só aqui. Pai. Olha aí, ó. Cheiro verde. Do jeito. Pai. Olha que maravilha, hein. Eita, que coisa linda. Esse negócio vai ficar bom, hein, gente. Vai dar uma água na boca. Já tá dando água na boca. Farinha agora, hein. Vou virar farofa agora, gente, ó. Isso aí é farofa pruna, tá, pessoal? Se a pessoa quiser usar farinha de mandioca comum, pode usar também. Aí é o gosto da pessoa. Vai. Eu vou baixar o WhatsApp no meu tablet. O Davi só não. Eu vou baixar o meu tablet. Ó, farofa top, gente, ó. Você fica suculenta daquela tilapia, hein. Tá bom, né? Tá bom, rapaz. De farinha, né? Tá bom, ó. Fica bem suculente. Quer pegar um pouquinho só? Não, tá bom. Tá bom, né? Fica bem suculente mesmo o negócio aí, ó. Que linda, ó. Agora eu vou passar. Aí, pessoal. Agora o molho, ó. Agora vamos apoiar o molho no peixe, ó. Vocês vão ver como aí, ó. Pai, como que é mais que eu uso o WhatsApp? Depois nós vai sair, Davi. Aí, ó. Ó, o molhinho, ó. Dentro do peixe, ó. Vocês viram o molhinho como é que foi feito ali, né? Ó. Aí, por cima. Rapaz, isso aí que tá bom demais. Aí, ó. Mãe. Aí, ó. Mãe. 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 Aí, gente, ó. Quase pronta aqui, ó. Bem molhadinho, ó. Rapaz. Tira lá pra ficar bem recheado, hein? Uh. Daqui a pouco eu vou colocar o recheio dentro dela. Vê. E colocar uns... Eu sei que ela tá temperada com sal, então não precisa mais apanhar sal. Aí. Só banhar ela. Pra hoje eu me acabo, hein, de comer, hein? E você também é comida, Vê? Sim. Hã? Você que eu quero fazer o WhatsApp e o TikTok no meu celular. Quer pegar TikTok? Tem que ter chip. Você não tem chip. O que é chip? Chip. O que é chip? Aí, gente, ó. O molho já tá do jeito. Colocar no peixe, ó. Tudo prontinho. Vamos rechear ele agora. Os peixes, ó. E daqui a pouco, meu amigo. Vamos até passar o negócio aí. Vocês vão ver só que negócio bonito. Ó. Tem que agora rechear o peixe, ó. Vamos lá. Eita, maravilha. Até no pé do ouvido o peixe, ó. Rapaz, fica top isso aqui, hein? Olha, gente. Olha. E aí, Davi, hoje você come bem, hein, Davi? Oi. Oi, gente. Bem recheado. Eu Davi que pescoço, tio. Davi que pegou. Vocês vão ver o vídeo do Davi pegando a tilapa. Top demais. Aí, ó. Essa aí já tá bem cheia. É só apertar pra poder caber dentro. Aí, ó. Prontinha. Primeira. Terminar de rechear e colocar pra assar. Beleza, pessoal? E aí, ó. Nada deirinhas. Vamos dar pros gatinhos comer. Aí, pessoal. Tudo recheadinho. Vou pegar o papel alumínio aqui e colocar pra assar. Já, já. Pra vocês verem. Vou pegar o papel alumínio aqui e colocar o papel alumínio aqui. Tem. Tá? Tchau. 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 E aí pessoal, peixe prontinho, só cortar, se acabar de comer, isso aqui tá cheio da suculente, não é? Top demais! Vamos abrir pra vocês verem aqui. Como é que ficou? Olha só isso aqui, olha. Rapaz, agora é só comer e beleza gente. Deixa eu ver pra vocês, tamo junto. E aí gente, olha que maravilha. E aí rapaz, olha só isso aqui. E aí... E aí... E aí... A Soria também tá ficando a galera. E aí...